Fala pessoal, esse é mais um Estudo de Domingo, hoje é dia 26 de agosto de 2018, eu sou André Moraes, analista de investimentos. Bom, vamos começar falando da semana que passou, nós tivemos uma semana de muito vai e vem de mercado, então sobe num dia, cai no outro. É próprio, é muito particular para esse momento, momento aí em que a gente tem uma indefinição política muito grande. Os assuntos externos como Turquia, a possibilidade de guerra comercial entre Estados Unidos e China fica até em segundo plano e a gente vai pesquisa, pesquisa, debate a debate, respondendo aí no dia a dia ao que acontece de bom e o que acontece de ruim. Então a gente teve aí um dia de forte alta, outro dia de forte queda e o mercado acabou terminando muito próximo do zero a zero. Então a gente teve queda alta forte, queda alta forte e o mercado terminou aí quase empatado com o que fechamento que a gente teve na semana passada. E é claro, neste momento sofrem muitos, sofrem as estatais, sofrem os bancos e também colhem frutos quando o momento é bom, as estatais, os bancos, enfim, a gente vive uma gangorra muito forte nesses ativos que são muito representativos para o Ibovespa. Então a gente está falando de Petrobras, a gente está falando dos bancos que juntos, então Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, que são muito representativos para o Ibovespa. Fora desse cenário, a gente tem a Vale, que é exatamente o das Blue Chips, o único ativo que prossegue em tendência de alta, rompeu pontos importantes essa semana, se manteve muito forte mesmo com o cenário adverso aqui no Brasil, justamente porque a Vale vende em dólar, apesar do minério de ferro ter caído um pouco essa semana, o dólar explodiu, subiu quase 5%, uma alta realmente muito forte para a moeda e acabou ajudando não só a Vale quanto também as exportadoras, principalmente Suzano, Fibria e Clabin. Bom, enfim, a gente vive, portanto, por conta desse cenário em definição no mercado, eu ainda olho para os gráficos e enxergo uma possibilidade de boas compras e não enxergo possibilidade de boas vendas, ou seja, se o mercado cair fatalmente, eu terei perdido uma boa oportunidade de fazer indicações de venda, mas continuo focado quase que só na compra, é claro, compra de poucos ativos por conta dessa indefinição, ativos que principalmente estão tentando, assim como o Igor Vesso, uma reversão de tendência de alta para baixo, perfeito? Então vamos lá, dar uma estudada nesses gráficos para tentar entender o que passou na semana passada, o que tem de possibilidade para essa semana, fechado? Vamos lá, começando aqui, pessoal, deixa eu fechar aqui, falar do IBOV, né? A gente comentou para vocês que a gente viveu uma gangorra, né? Então segunda, terça caiu forte, quarta subiu forte, quinta caiu forte, sexta-feira subiu um pouquinho e acabou terminando a semana muito perto do fechamento da semana passada, né? Então a gente não teve uma definição muito forte de tendência, mas essa semana serviu para que a gente tivesse o difusor cruzado para cima, né? Então, mais uma vez, a gente tem um indício de que talvez a gente tenha uma possibilidade maior de alta de mercado do que de queda e, portanto, eu sigo apostando na compra, como eu falei, se o mercado cair, a gente vai ter perdido a oportunidade de fazer boas vendas, tá certo? Bom, o ponto mágico para mim, e aí eu já vou mudar de gráfico, né? Vou colocar nesse gráfico aqui, o ponto mágico para mim, para que a gente consiga entender e capturar um pouco melhor uma possibilidade de alta do mercado, é o rompimento da máxima de quinta-feira. Se eu colocar num gráfico de 60 minutos para a gente observar, esse ponto fica até muito mais visível, ou seja, vai ser o ponto em que a gente tem uma configuração de alta no gráfico diário deixa eu mudar de gráfico, bom, beleza, vamos lá. É a região aqui no Ibovespa de 77.260, né? É quando a gente tem uma possibilidade de alta no mercado, no gráfico diário e quando a gente tem essa mesma possibilidade de inverter algo que a gente vem vivendo, né? De topos e fundos descendentes para uma condição de topos e fundos ascendentes. Então o que a gente tem hoje no Ibovespa é isso, né? Então se a gente tiver o rompimento desse topo aqui, nós teremos uma condição diferente do que vínhamos tendo durante toda essa queda. Nós teremos um fundo mais alto que o anterior, né? Então está aqui e um topo aqui mais alto que o anterior, tá certo? Tudo isso que a gente está falando acaba perdendo sentido se o mercado a partir de amanhã vier e romper esse fundo anterior, porque aí prossegue a tendência de baixo. E aí é o que eu falei, né? Se isso acontecer, ou seja, se esse fundo for rompido, essa região um pouco abaixo de 75 mil pontos, nós talvez perderemos uma boa oportunidade de fazer venda, mas eu estou muito bem resolvido em relação a isso. Eu não olho para os gráficos e enxergo essas vendas, tá certo? Porém, se o mercado ganhar força e romper esse topo, a gente pode ter boas oportunidades de compra. Eu até entendo que as melhores oportunidades poderão vir durante a semana, então já me comprometo, se o mercado romper topo e novas oportunidades vierem, né? De fazer um vídeo adicional a esse estudo de domingo, que vai receber o nome de estudo de domingo complemento, né? Falando de outras oportunidades. Hoje, as oportunidades que estão no gráfico, vou apresentar para vocês em seguida, são oportunidades principalmente em ativos que a gente, tirando com exceção talvez aí de Bradesco e Ambev, que são ativos que a gente está sempre observando, são ativos um pouco mais fora desse contexto aí das Blue Chips e que tem gráficos muito bonitos, perfeito? Então vamos lá. Primeiro ativo é Ambev, vou começar aí com as Blue Chips Ambev e Bradesco, né? Eu até tirei as médias móveis para mostrar que elas não são importantes para esse tipo de condição técnica, né? É um ativo que fez um fundo aqui embaixo, subiu numa onda 1, corrigiu numa onda 2 e tem a possibilidade de fazer uma onda 3 para cima. Então eu estou fazendo uma indicação de compra no rompimento de R$19,30 desse ativo, com estoque abaixo de R$18,56 e um alvo nessa região de R$21,54, tentando capturar esse movimento aqui. Então a gente teve o movimento 1, movimento 2 e se vier uma reversão de tendência, eu espero que ela seja forte o suficiente para chegar no alvo que eu imagino para a operação, que é de exatamente R$21,54, tá? Depois a gente tem BBDC4, também sem as tradicionais médias móveis que eu utilizo por se tratar do mesmo tipo de operação, tá? Então a gente teve uma belíssima onda 1, BBDC4, uma belíssima correção também, também caiu com bastante força e caso o mercado dê a chance, ela pode fazer uma onda 3 para cima, capturando pelo menos aqui nosso alvo em R$33,65. Depois a gente tem FESA4, né? Que não se trata simplesmente de uma operação de reversão de tendência, mas sim de um rompimento de uma linha de tendência que pode ser traçada aqui nessa região, ou seja, o rompimento desse ponto aqui já me deixa muito à vontade para falar de uma operação de compra, mesmo ainda tendo um pouco como resistência essa linha, né? Ou seja, rompimento de R$19,98, R$20,00, com stop abaixo de R$18,92, com alvo em R$23,17. Quarta ativa é Goal 4, a gente já falava dela duas semanas atrás, ela perdeu um pouco de força, voltou a subir, deixou um fundo aqui nessa região. Então, se romper essa linha de tendência também aqui, né? Traçada aqui nesse ponto, né? Ou seja, já perto do preço que ela tem hoje, também esse topo anterior, eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra no rompimento de R$8,02, com stop abaixo de R$7,50 e um alvo aqui em R$9,59. Já falamos de HGTX3 há duas semanas atrás, né? Tem muita gente que já comprou ela no rompimento de R$16,00, por conta do rompimento de uma linha de tendência aqui que veio aqui de baixo. Ela continua muito bonita, eu entendo que para quem não entrou, existe mais uma boa oportunidade no rompimento de R$16,41, com stop abaixo de R$15,50 e um alvo em R$19,14. E para finalizar, a gente tem JHSF3, este um ativo para se colocar pouco capital, porque tem uma forte volatilidade, um preço baixo, enfim, né? Então tem que tomar cuidado com o capital que vai colocar no ativo. No rompimento de R$1,27 eu enxergo uma boa oportunidade de compra com stop abaixo de R$1,17 e o alvo lá perto do R$1,60, R$1,58 também uma operação que seria uma operação de reversão de tendência, perfeito? Em relação à semana que passou, a gente teve três ativos que a gente falou aqui que deram entrada. Eu vou começar aqui falando de Sula11, a gente teve uma entrada no ativo... Deixa eu colocar aqui no outro gráfico, porque esse aqui está com preguiça, vamos lá. A gente teve aqui Sula11, né? É um ativo que... Tinha aqui uma possibilidade de rompimento aqui nessa região, né? De R$22,75. A gente falou de compra em R$22,76, ou seja, com um centavo de ganho aí terminou o ativo na semana. Outro ativo, esse foi show de bola, foi o ativo que subiu, a gente tinha uma entrada programada aqui para esse rompimento, né? E ele terminou com cerca de 4% acima disso. E, por sinal, na contramão aí dessa possibilidade de alta, né? A gente teve card 3, que teve aí um rompimento dos R$27,32 e acabou voltando um pouco. Então, o desempenho da semana passada, do que a gente conversou com vocês, tem algo... tem um retorno parecido com o retorno do Ibovespa, ou seja, ficou perto do 0 a 0. A gente espera que essa semana seja uma semana de maior definição dessa tendência. E, repetindo, se for para baixo, a gente vai fazer venda no day trade somente, porque para o swing trade os gráficos não estão bonitos. E, se for para cima, a gente vai aproveitar essas oportunidades que já existem. E, claro, se aparecerem outras, como eu falei mais cedo, eu faço um complemento desse vídeo falando dessas novas possibilidades, perfeito? Eu espero que todos tenham uma ótima semana de negociação. Espero também voltar aqui domingo que vem para fazer mais um estudo de domingo. Um abraço, pessoal. Até lá.